Olá rapazes, YouTube é o Taganaz, mais um vídeo A gente tá aqui no GTAP e a gente tá fazendo mais um desafio contra o relógio O desafio do relógio vai tá levando a gente lá perto de Paleto Bay E esse desafio a gente não vai fazer de moto, é porque é o seguinte Esse desafio é que a gente precisa muito de velocidade Então a gente precisa de um carro mais rápido que as motos Então eu peguei o Tarx Que é um carro aí que inclusive já ficou de graça no cassino E se você quiser saber as novidades semanais Dessa semana aí é só clicar no card aí em cima E o carro do cassino também tá lá Então bora lá para o vídeo Primeiro a gente vai começar em cima da garagem né Aí tem essa rampa, a gente rampou Aí embaixo ali certinho rapaziada É só seguir o GPS que não tem eu rapaziada Então essa aqui tá bem fácil Você precisa só de um carro com só cidade Uma cidade boa Cidade maior que a Bat e a Raku Show Tem que sair um pouquinho né rapaziada Mas Entendeu? Mas é aquele que já dá a diferença Então eu quero pedir se você não for inscrito Se inscreve no canal Para não tá perdendo mais nenhum vídeo aí Deixa aquele like Comenta aí também que você tá achando dos vídeos De GTA Então bora lá rapaziada E aí quem só segue o GPS Vai ir aqui pela Pela rodovia Ibiramar né rapaziada Inclusive é depois do Do meu bunker Do meu bunker Do meu bunker Depois de lá Bem longe Mas dá pra fazer né Tranquilo Então bora lá rapaziada Então bora lá rapaziada Vamos lá rapaziada Presta atenção Quando você pegar Essa bandeira Termina a corrida Freia imediatamente Senão vai acontecer Isso aqui Ai morreu Animal Burrão Se eu não quiser exporir seu carro E morrer Freia e faz ali O balão certo Eu ficando por aqui Valeu Falou Fui 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 Obrigado.